É só Rabia rabia no day Como eu mandei assim Escute o saque, escute o saque Foi pensar bem o day Play nice no day Cachiquita no day De novo, lei web Oh, Lord Trai meu money clean, clean, clean Be the Clorox Onde vou datar, nigga, eu nunca vou na show up Fuck me de caia A walk me que grow up Dia com me clara, alô me grita Oh, Lord Passa em moral, me conhece, vou feita em way back Cabei duro, duro Party, party, spray, net Hustle em caia Tem family pra take care Fria nega, moça, a bolsa acaba o ESR Tino com brinquete, domina BRS Recibe sarquenis, bolsa acaba o LOC No, 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 no Trai meu money clean, 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 clean Be the Clorox Onde vou datar, nigga, eu nunca vou na show up Fuck me de caia, a walk me que grow up Fria com me clara, alô me grita, oh, Lord Man, papi tam bebaite, ku Hauwe guida duel mi Mi subi ri ba stage, enke mi basha dörti Putkeria Pintami malu numma péra dach, man oboklör mi Mi pia nag a Kibra, nag a burba hört mi Ai, eu não sou dro, eu tô com a hora, eu tô hungry Caminha estreca, eu tô com a coisa, eu não sou tirada Hold up, got me money clean, 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 me de Clorox Onde eu vou datar, nigga, eu nunca vou na show up Fuck me de caia, a walk me que grow up Cresce, nigga, eu não sou, vamo de Clorox Via com a minha clara, a lua me grita, oh Lord Amém Cê bota A-TOP, cê bota suporte, um, não é e dois, eu vou fazer Eu tô up, que é amiga, você é amiga, eu tô comendo, sim A mim, porque ganha, basta e um ROALC Dão, dão, eu tenho 30, dão, eu tô já vo aqui Mano se tem veres, mas vim e for de nada Vim e for de nada Timão de mim, a bim, me dá-me comer a la blanca Vim comer a la blanca, vim diga-te Achei 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 Dão, 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 eu potência pleto Amém Amém